Por onde eu vou Quando eu for a tua atenção me seguirá Quando eu colocar as minhas mãos operará Assim cada é a minha saída O que vida será? Sabe minha uma promessa Eu preciso de grande Por onde eu vou ser a planta dos meus pés Mas sobre mim é uma promessa Eu preciso de grande Por onde eu vou ser a planta dos meus pés A terra eütfen O que é a minha saída E que há uma promessa Então na terra Volta a terra Le disl peninsula Você fazขos Sim Eu trouxe uma promessa Por onde eu vou Aprende eu vou Aprende eu penso Quanto a sorte é carinho, quanto a sorte de bênção de Senhor Quanto a importar, de importar, eu sou mais do que vencedor Por outro lado, eu sou mais do que vencedor Você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar Você, isso é tudo, só vivo pra você Não solta o mundo, não A honra, a glória, a força Vou por louvor a Deus E das minhas mãos É pra dizer que eu te pertenço, Deus Eu não sou do mundo, não A paz e a paz com A paz e a paz com Se dentro desse vídeo Só um ano da terra E a paz e a paz Ai um ano da terra E isso é tudo É pra dizer que eu te pertenço, Deus Está com o sonho de me fazer Seja a igreja mais bem Mais bem A paz da protesta Ter de me ver Se decidir que sou Pois quem não perdeu É fiel pra cumprir Meu Deus Tudo dá para trás Eu sei que Eu sei que Minha sorte Eu te mudarei Diante do meu gol Eu sei que Eu sei que Eu sei que Eu sei que Mas não vou conseguir Mas eu Eu sei que 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 Eu também te adoro É por uma coroa Música que nós vamos cantar quando estiver subindo do céu Diga pra uma pessoa que está do seu lado, você vai estar subindo do meu lado